Um boliviano foi preso com cápsulas de cocaína no estômago, minha gente. Dá pra acreditar? Segundo a polícia, a droga seria enviada para a Europa. Vem cá pra você entender como que isso aconteceu. No total, 90 cápsulas foram encontradas no estômago desse boliviano, que tinha a intenção de levar esse entorpecente pra Europa via terrestre. Ele disse que receberia por esse transporte cerca de 10 mil reais. Toda essa cocaína que foi encontrada com ele seria vendida na Europa por 10 vezes o valor de mercado desse entorpecente. Ele chegou a dizer que essa mercadoria sairia do aeroporto internacional de Brasília com destino à Europa. Inclusive, já estava tudo pronto pra partida dele. Só que o pessoal do COD estranhou e logo de imediato encaminhou esse boliviano para um hospital. Lá, depois de exames, foram constatados várias cápsulas que tinha ele no estômago ingerido, esse entorpecente. Um risco pra ele. Os policiais, inclusive, disseram com ele no hospital de que ele tinha um risco muito grande de morte. Agora, a polícia investiga se essa seria a primeira vez que esse boliviano vinha ao Brasil carregando todo esse entorpecente. Ele disse aos policiais que receberia cerca de 10 mil reais por esse transporte. A gente mostra agora o vídeo em que esse homem confessa o transporte desse entorpecente. Tá indo pra onde? Para Brasília. Tá transportando um quilo do seu estômago? Meio quilo. E o quilo de quê? Dei, para que estava assim. Estava ganhando quanto pra fazer esse transporte? 250 dólares. A gente agora vai acompanhar um vídeo dos policiais também que participaram dessa operação. Esse boliviano demonstrou bastante nervosismo, vindo ele a aumentar a suspeição da equipe com relação a algo de ilícito. A indagá-lo mesmo, de onde ele estava fazendo o estado, que ele ia fazer em Brasília, o Bezo relatou que estava levando 90 cápsulas de cocaína no estômago. Após identificada aí essa droga que o Bezo havia ingerido, a equipe deslocou um hospital próximo, na base onde estão sendo feitas as operações, fazendo o procedimento aí de retirada, através de acompanhamento médico, dessas 90 cápsulas onde foi identificado seria cocaína. E o Bezo relatou que estava recebendo 250 dólares para deixar essa droga do município federal. Olha o risco que o cidadão corre para conseguir ganhar um dinheiro de forma ilegal, né? De forma fácil. Fácil aqui, mas se isso estoura lá dentro, gente? Esse homem morre. Esse homem morre no meio do trajeto, morre sem um suporte, morre sem uma assistência, morre sem poder falar o que é. Vale a pena? Claro que não vale. Olha lá, além de tudo, está preso. Obrigado. Obrigado.